Candidato Adilod Domênico, atual prefeito de Caxias do Sul, candidato pelo PSDB à reeleição, conosco aqui também, já Stout e Rosane. Bom dia para o senhor, candidato Adilod Domênico, bom dia. Bom dia, Alessandro, bom dia, ouvintes da Gaúcha, bom dia, Rosane, bom dia, Stout. Bom dia. Prazer em estar aqui, aliás, esse ano viemos várias vezes, né? A campanha foi exigente para o senhor, com os candidatos como um todo, né? Reta final da campanha, candidato, como é que o senhor chega, como é que é o clima e o espírito para este domingo? Olha, o que nós acompanhamos e percebemos, no primeiro turno nós crescemos na hora certa, na última semana, no segundo turno a gente percebe o mesmo efeito, né? O crescimento muito bom da campanha nessa reta final. E a única coisa que a gente tem a lamentar, e acredito que não seja um privilégio de Caxias, né? Seja um problema em todo o Brasil, é as redes sociais, o baixo nível, os ataques que a gente sofreu durante todo esse período, especialmente no segundo turno, atingindo a honra dos meus familiares, inclusive da minha falecida esposa, de uma forma, assim, triste, emocionante, uma coisa ruim, que não ajuda a nada, que atrapalha a democracia, nós fomos vítima de 38 programas do nosso adversário, em 33 programas de televisão, tentou nos colocar a pecha de que nós teríamos feito conchavo e acordo com determinados partidos no segundo turno, aonde que nós não fizemos nenhum conchavo, nenhum acordo, mas a gente, sim, quer o voto de todos os Caxienses, que votaram em outros candidatos, até porque, dia seguinte, nós temos que governar para todos. O único partido que nos chamou, logo em seguida do segundo turno, foi o IMDB, do Felipe Grammar Maia, aonde propôs que a gente adotasse algumas pautas do seu plano de governo, que são muito boas e que a gente já está colocando no nosso plano de governo, e agora, na reta final, nos últimos dias, agora, o PRTB espontaneamente também manifestando seu apoio. Nada além do que isso. Então, o próprio Jornal Pioneiro fez uma matéria muito interessante essa semana sobre essa questão de tendência de centro, de direita, enfim, uma matéria muito esclarecedora, então, é a única coisa que a gente tem a lamentar. De resto, dizer que Caxias, nós pegamos a cidade num momento muito difícil, fomos o prefeito que pegou dois anos de pandemia, por causa do Manhavosco, finanças abalada, depois dois anos de estiagem, as quatro maiores enchentes, conseguimos botar a casa em ordem, fizemos muitas entregas, e hoje temos grandes projetos prontos para implementar, e tendo a companhia do Nespro, do Edson Nespro, que é uma pessoa muito experiente, foi chefe de gabinete, oito anos do prefeito Sartori, uma figura muito conhecida, especialmente os presidentes de bairro, sempre tiveram muita facilidade de dialogar com ele, tanto como estão tendo comigo hoje no governo. Oi, Rosane, vai. Oi, prefeito, o senhor fez, durante a sua gestão em Caxias, tomou algumas iniciativas muito interessantes na área de educação, mas mesmo assim a educação, como a saúde, são áreas que sempre fica faltando alguma coisa. Caso o senhor seja eleito, o que muda nesses dois pontos, até porque a saúde foi um dos mais atacados pelo seu adversário, e agora há pouco aqui, neste mesmo espaço, ele criticou bastante a gestão da saúde. Criticar é fácil, nós pegamos a saúde com 49.500 exames e consultas atrasadas, estamos hoje com 29 mil. Antes da pandemia, no encerramento do governo Alceu, lá em 2016, tinha 30 mil, mais do que dobrou a procura pelo Sistema Único de Saúde. Nossas UPAs estão atendendo o dobro. E a gente tem projeto e tem já recursos, nós já compramos 190 mil exames e procedimentos. Praticamente não tem aonde comprar aqui na região. A rede privada, ela está saturada, inclusive com pessoas muitas vezes ficando na maca por um ou dois dias dentro de hospitais particulares. Então, o sistema de saúde está lotado. Fazer o discurso que vai resolver tudo em 50 dias é muito fácil. Agora, na prática, é bem diferente. Nós já estamos em processo de licitação 4 UBS. Nunca nenhum prefeito licitou no mesmo momento, numa pancada 4 UBS. Estamos já colocando o nosso plano de governo e verificando a área para construir mais uma UPA na Zona Sul para desafogar as duas que existem. Já está em processo de licitação uma nova empresa para administrar a UPA Central, porque essa que está aí realmente tem bastante reclamação. Então, a gente está tomando as providências. Além do agenda a mais das UBS, que hoje mais de 50 mil pessoas já saíram da fila podendo marcar consulta por telefone, em 14 UBS será estendido para as 48. E o telemedicina, nós já estamos implantando, já foi feita uma licitação, deu problema do documento, está sendo repetido o certame, onde o caxiense poderá fazer a sua consulta da televisão ou do celular de casa, pegar a receita, renovar a receita, atestado. Ou seja, nós estamos trabalhando para desafogar. Então, a saúde, contratamos uma empresa, a hora médico para substituir eventuais faltas nos postinhos. O nosso adversário ataca muito o que falta médico. Praticamente não falta. E nós estamos muito atentos e substituindo com rapidez esses médicos que, eventualmente, podem ter um atestado, uma licença, férias. Tudo isso a gente está olhando. Pode ter certeza. Alugando um espaço maior para colocar a fila do SES, que é uma reclamação constante, que é o remédio que vem do governo federal e do estadual, que falta muito. Nós estamos indo a Porto Alegre quase todos os dias buscar essa medicação. E isso provoca o aumento da fila, porque a pessoa que iria uma vez ou duas na fila, às vezes, vai quatro vezes no mês. Então, nós já estamos alugando um espaço onde eles possam ficar no conforto, com o maior número de guichês, para despachar e atender muito mais rápido. Na educação, eu fui o primeiro prefeito que deu o uniforme completo pós-pandemia para ajudar as famílias que estavam em dificuldade. 42 mil kits, tênis, meia, calça, bermuda, duas camisetas, jaqueta, forada, calça forada para o inverno. Aliás, cujo programa, hoje, nós inauguramos uma máquina como teste, como piloto, e pretendemos estender para todas as 83 escolas, que é onde a criança leva o seletivo, o PET, a latinha, e vai colocando nessa máquina, ela vai contando pontos, e conforme a pontuação, ele pode retirar uma calça, um tênis, uma camiseta, um pendrive, outros objetos que vão ser ofertados, aparelho de são, numa campanha pedagógica, e, ao mesmo tempo, que não seja uma doação e seja um trabalho pedagógico educativo. Compramos 7 mil Chromebooks, mesa interativa, robótica, biblioteca virtual com mais de 30 mil títulos, encaminhamos o PPCI, já está em fase final de 10 escolas pela primeira vez em Caxias, aumentamos a verba autônoma para que os diretores possam fazer pequenos reparos. Vamos entregar até o fim do ano nove escolas de educação infantil e está em curso o projeto de parceria pública-privada para construir 32 escolas de educação infantil que, pela primeira vez, nós vamos zerar a fila de vagas e deixar uma reserva. Acolhemos todos os alunos que chegaram a Caxias de imigrantes, migrantes, e agora estamos recebendo das cidades alagadas mais de 5 mil novos alunos foram acrescentados à rede municipal. Ninguém ficou sem escola. Hoje estamos tendo dificuldade na educação infantil, estamos criando o programa, já foi criado, entra em prática a partir de janeiro, mãe canguru pagando uma bolsa de 1.200 reais para a mãe que puder ficar com o seu bebê até um ano em casa. Para a gente avançar, a Stout tem um questionamento. Candidato, eu comentava com candidatos cálculos também sobre o interior de Caxias. Tem área urbana, mas o interior é muito grande, tem muitas comunidades tradicionais. Como foi a campanha percorrendo essas áreas até mais distantes do centro urbano de Caxias? Alguma história curiosa? O senhor também frequentou muita festa comunitária, muito galeto, polenta, e tomou muito vinho? Eu brinquei até com uma pessoa esses dias que Caxias, o prato tradicional, é o galeto. É uma marca de Caxias. Mas na campanha, tu acrescenta muito mais. O interior, eu fui o prefeito que comprei o maior volume de máquinas e caminhões novos, equipei todas as subprefeituras. E olha a coincidência. Depois, com essas enchentes terríveis, Caxias é um município que tem 1.652 quilômetros de área quadrada. Nós somos 20 quilômetros maior do que São Paulo, município de São Paulo. Temos 4.500 quilômetros de estrada de chão ainda não pavimentada. Então, a campanha no interior, para mim, ela cedeu ao natural, porque durante esse período das enchentes, eu tive que calçar a bota e capa da chuva e ficar quatro meses, praticamente, visitando o interior, socorrendo, salvando vida, ajudando nossos agricultores. Então, agora, ficou praticamente uma revisita, um contato, porque nós chegamos a ter 137 estradas bloqueadas no primeiro momento e quando instituímos o gabinete de crise. Fomos trabalhando, pontes, sobrou uma ou duas que não tiveram avaria, foi uma destruição total no interior. Hoje, todos os caminhos estão restabelecidos, alguns pontilhões ainda em fase de reconstrução, mas a gente conseguiu devolver um relativo normal ao nosso interior, que sofreu, que foi duramente atingido. Das 6.500 propriedades rurais que Caxias possui, 500 delas sofreram um abalo praticamente total, um prejuízo orçado pela Imater e pela Secretaria da Agricultura de 102 milhões de reais. E nós estamos com um trabalho muito forte de máquina, de subsídio, o próprio Sebrae também contribuiu a fundo perdido para ajudar esses agricultores a não abandonarem a sua propriedade. Uma questão bastante colocada aqui durante a campanha é candidato à manutenção da cidade, o senhor é o prefeito, o senhor acaba respondendo por isso. Questão de buracos, questão de recolhimento de lixo, questão de limpeza da cidade mesmo, o senhor admite alguns problemas. Como resolver essa questão? Bem, nós vamos criar imediatamente Secretaria de Zeladoria. Agora, nós precisamos acrescentar a questão da zeladoria, porque nós tivemos que destinar toda a nossa força de maquinário e gente para socorrer o interior. Dinheiro do governo federal veio pouco até agora. Nós temos uma expectativa que venha para ajudar a recompor as estradas. Então, nós tivemos que reconstruir as casas que foram duramente atingidas. Nós tivemos quase que abandonar a área urbana e ir tudo para o interior. Hoje, nós estamos trabalhando forte na área urbana. Perdemos a usina de asfalto e o britador no dia 1º de maio, que foram soterrados, inclusive com a morte do servidor que estava lá para ligar a usina de manhã. E ficar quatro meses e meio sem poder botar asfalto, sem poder fazer o mínimo de tapa-buraco por não ter usina de asfalto, agravou fortemente. E aí tem que se registrar o nosso adversário, tanto o candidato a vice quanto a vice e o candidato a prefeito, votaram contra o projeto de financiamento para recuperar as vias públicas. Por eles, estariam continuando com buraco. Nós compramos uma nova usina de asfalto, conquistamos o financiamento da Caixa Econômica Federal e temos um programa para recapiar 100 ruas. E essa usina nova ela está trabalhando a pleno. Então, é uma questão de tempo. Nós precisamos melhorar muito as nossas praças que também foram duramente atingidas e a gente teve que deixar um pouco de lado porque eu entendo e continuo entendendo e não me arrependo de ter dedicado muita força, muita energia para salvar a vida no interior e ajudar esses agricultores que sofreram e sofreram muito porque não dá para esquecer que nós somos o segundo maior produtor de hortifruti e grangeiro. Inclusive, nessa passagem do Rio Caí que o Denit abandonou, eu fui o prefeito que coloquei a maior cota de dinheiro em hora, máquina e caminhão para refazer. Em 35 dias nós restabelecemos a passagem entre Caxias e Nova Petrópolis que está salvando o turismo daquela região e ajudando muito a nossa região e a região do Vale dos Vinhedos. Bom, a gente tem um minuto ainda candidato então, nessa reta final agradecimentos finais do senhor e expectativa final que o senhor vai fazer agora nas próximas horas nessa reunião. Nós vamos acompanhar a votação do nosso pessoal fazer algumas visitas às sessões e conclamar ao eleitor também que não deixe de votar pedir que vote e que consulte o seu coração e olhe a biografia do candidato prefeito e vice porque quando você vota no prefeito você vota também no vice. A história a trajetória propostas pé no chão Caxias hoje está preparada para um grande crescimento e eu tenho um companheiro de chapa que é o Edson Nespro que entende muito de turismo tem muita experiência da atividade pública e Caxias hoje está preparada para executar grandes projetos que estão prontos como o aeroporto como o Parque Rural e Automotivo o Túnel da Mateus Janela uma obra de 58 milhões para favorecer 180 mil pessoas que sofrem com o alagamento enfim Caxias com as finanças reequilibrada e vários projetos ok um abraço bom domingo a todos boa eleição candidata de Lóis Domênico então